Caroline é goleira do time de futsal da escola João Teixeira Nunes em Tubarão e está eufórica com as últimas conquistas na competição. A gente foi tentar disputar ali na Ulesk, a gente foi em segundo lugar porque o outro time era um pouco mais forte, mas foi quase primeiro, a gente vai para a estadual e agora tentar o primeiro lugar. Vai tentar ser campeã, levar o título para a escola, como depois representando Tubarão. Em Tubarão, os jogos escolares catarinenses são realizados nos ginásios de esportes da Unisul. Participam alunos de 15 a 17 anos de escolas estaduais e particulares. Até sexta-feira serão realizadas várias disputas. Futsal, basquetebol, xadrez, tênis de mesa, vôleibol de praia, né? Todas em ambos os sexos, masculino e feminino. Esta é a fase municipal, são cerca de 500 jogadores. Os primeiros colocados classificam-se para a fase regional, que será realizada durante os dias 20 e 24 de agosto em Tubarão. É onde nós vamos reunir atletas desde a região de Araranguá até Brusque e Itajaí. Então nós vamos ter aqui no próximo mês em torno de 800 a 1.000 atletas participando de um evento regional aqui na nossa cidade. Esses que ganharem essa fase regional vão à fase estadual e na sequência na fase nacional desses jogos. Os jogos têm parceria do governo federal e são promovidos pela Fundação Municipal de Cultura e Unisul.